Qual era o problema do Phase? Pô cara, o nosso problema, pelo menos o que eu vi nesses últimos tempos A gente tinha tudo pra ser um time bom, mas eu acho que a química do time em si não tava boa A gente não tava conseguindo se encaixar muito bem como grupo A gente tinha uma sinergia muito boa fora do jogo, mas dentro do jogo a gente não tava conseguindo passar essa sinergia pra gente mesmo E acho que isso fazia a gente não encaixar tão bem, mano E a gente tinha muitos jogadores bons, mano Mas infelizmente a gente não conseguia acertar muito isso dentro do jogo pro grupo jogar bem Acho que foi isso que eu vi, pelo menos